está na minha casa, mas mensalmente tenho o direito de pagar a taxa, mas você também pode ir lá, com 300 mil reais, mas você para onde que vai, mas está na minha casa, estamos caçados, estamos caçados, estamos caçados papai, luta por nós, luta por nós, os nossos filhos, todos esses aqui, não trabalham, que geralmente as lutas estão nas casas, estão aqui, de qualquer maneira, peça o futebol, de qualquer maneira, peça o futebol, de qualquer maneira, peça o futebol, basta, basta, chega, luta papai, vamos lutar, nós todos, estamos sem ferro, vamos lutar, vamos vencer, chega, chega papai, luta papai, luta papai, luta, estamos caçados, está aqui, estamos na décima segunda, décima segunda, ninguém estuda aqui, ninguém se abate aqui, ninguém se abate aqui, ninguém se abate de nada, mas os filhos da Freiremo estão não sei aonde, esses dois filhos vão terminar aonde, o nosso futuro, dessas crianças para onde que vão, nós vamos completar essa cega, estamos aqui, de qualquer maneira, e você todos os dias está aqui para fazer sufoco, mas nada é revelado, não pode, Deus se abateu para essas crianças, para o futuro deles, para o amanhã, nós estamos na porta dessas crianças, queremos o poder dessas crianças, e chega, basta, 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 eu estou com a merceia de dez, dois, doze anos, não sei o que é trabalhar, mas estou aqui a chamar de dia e noite, para sustentar os meus filhos, não fica estalido, tem décima segunda, não sabe onde que vai, chega, vem bata inato, vem bata inato, chega, 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 bandeira, me dão bandeira, me dão bandeira, me dão bandeira, mas eu sou desfei de fenaço, vamos, gostei de ter esse filho de Deus, obrigado, vamos, vamos,